E a maior carga de vinhos da história foi apreendida em uma ação da BR-282. Ao todo foram mais de 8.700 garrafas da bebida descaminhadas. A apreensão foi realizada a ondas mornas. A carga vinha da Argentina, estava sendo transportada no interior desse caminhão baú. Torista do veículo de 41 anos e outros passageiros foram levados à delegacia da Polícia Federal. A carga e o caminhão foram entregues na Receita Federal do Brasil.